Eu daria tudo pra você Eu daria tudo pra ouvir tua voz Te ouvir me dizendo que foi só engano Que o maior engano foi fugir de nós Erros e acertos, medos e desejos Brigas sem sentido, coisas tão banais E agora pesam, causam tantos danos Fere, nos machuca, faz doer demais Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos, sente Usar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Deita em meus braços Por um instante Por um instante Que você procura Fecha os olhos, sente Usar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Quero ser o mesmo Quero ser o mesmo Sonho sem loucura Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo que você procura Fecha os olhos, sente Usar no meu peito Esse coração que ama e que não consegue ser perfeito